Em 2023 foi um ano trabalhoso, nós tivemos uma carga de atividades bem elevada devido a nossa demanda de ações já por parte da nossa instituição. Dentro do nosso batalhão, com sede aqui, que a gente demanda algumas situações, damos início às ações aqui, mas vem do Comando Regional, que tem sede em Cascavel, e do Comando Geral da Polícia Militar, vem do Comando Secretaria de Saúde Pública. Há exemplos das operações que abrangem o estado todo em que participamos dessas ações. Então, além do dia a dia nosso de atividades para a manutenção da atividade operacional e a parte administrativa do batalhão, nós temos essas demandas operacionais, em prol sempre da população. Tudo é pensado em prol da segurança pública do cidadão. Então, esses trabalhos conjuntos, como houve operações aqui na cidade, junto com a Polícia Civil, Polícia Penal, Réu de Pem, Criminalística, várias ações junto com o Corpo Umberto, fiscalização urbana em todos os municípios, nós fizemos em todos os municípios, pelo menos duas vezes ao ano, as chamadas AIFA, Ações Integradas da Polícia Urbana, para mostrar à população que nós estamos de olho no que está certo e em detrimento a quem está errado. Então, a ideia é que a gente consiga retirar de circulação criminosos, pessoas que estivam praticando atos ilícitos, o que possa levar a uma situação perigosa à população. É exemplo das operações de fiscalização urbana, de trânsito, as abordagens. Chegamos ao ponto desse mês de novembro, fecharmos próximos a 16 mil ocorrências atendidas na área de 11 municípios do nosso batalhão. Então, é um número expressivo de 16 mil ocorrências, atendidas em uma área de 11 municípios. Então, mas isso mostra o quê? Os dados que foram apresentados, inclusive pela Secretaria, no estado do Paraná, 300 toneladas de maconha prendida nesse ano até o mês de outubro. Isso mostra que nós somos o estado que está mais atuante nessa área. Pato Branco aqui, o batalhão foi, despontou até metade do ano, pós-metade do ano, a questão sobre a área que teve mais apreensões de entorpecentes sintéticos, drogas sintéticas, armas, várias prisões e apreensões. Desenvolvemos ações aí, tanto na parte operacional como na parte de contato ao público. Nós temos aí agenda, inclusive, para 2024, já de escolas que vão visitar nosso seminário, que tem interesse que as crianças estejam perto da Polícia Militar. Então, 2023 é um ano trabalhoso para nós, mas gratificante pelos dados positivos. As ações do nosso trabalho, os policiais, se empenham muito, trabalhar 24 horas numa viatura, num sol de 30 graus, usando colete, cinto, armamento, equipamento, não é um trabalho fácil, não é para qualquer um trabalhar nessa área. Então, dou meus parabéns aos policiais militares que integram o 3º Batalhão e as demais unidades da região, a todas as forças de segurança por esse ano. Mas o que nós esperamos sempre a mais para 2024, esperamos que possamos trabalhar mais e melhor, dar uma melhor qualidade de resposta à população nas situações que demandem, aí é o que seja preciso para garantir a segurança pública para eles.